A organização do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida escolheu a cidade de Évora para fazer a apresentação da 62ª edição desta iniciativa. A sessão teve lugar no dia 19 de maio e teve como palco o Évora Hotel. O objetivo foi dar um contributo para atrair o público português, mas também convidar as companhias de teatro e de música portuguesas a apresentarem propostas para próximas edições do evento. Este festival vai ter lugar na cidade de Estremanha entre 6 de julho e 28 de agosto e conta com uma programação ampla e variada. O Teatro Romano de Mérida vai receber sete grandes espetáculos que são estreias absolutas e um concerto sinfónico a cargo do reconhecido violinista Ara Malikian. Esta edição, a quinta que é dirigida por Reiros Semarro, aposta na nova criação com textos inéditos e originais, abrangendo diversos géneros cénicos como teatro, música, dança e flamenco e também vários géneros dramáticos, nomeadamente comédia, tragédia e musical. No ano passado, o Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida contabilizou 158 mil espectadores, esperando a organização que este número seja ultrapassado nesta edição.